Sempre ativo, não dou motivo pra deixar o show acabar Nada impede de continuar Levando na levada, fazendo a rima bem bolada Vou que vou, nessa longa estranha caminhada 89 comecei e nunca mais parei Aqui é New, New é meu nome, viu? Disposto a recomeçar e renovar Sou da velha escola e não jogo palavras pro ar Sinto o som, tenho o dom, olha a vibração Vou mandando bronca, mandando bom som 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 Talento é pra quem tem, se quiser vem Conheço as regras, sou duro na queda A vontade impera na corrida do tempo Tô a favor do vento, quero paz, quero amor Sem dor e出現 com dor, sem dor e todo calor Mais tão ferveda na carga候 de uma platéia Me dando valor, assim eu levo a vida Assim eu vou que vou Vou mandando bronca, mandando bom som Vou mandando bronca, mandando bom som Vou mandando bronca, mandando bom som MRNVP, veio pra balar, escancarar e mostrar a verdade que há Me sinto bem, VP foi além, me mostrou quem é quem, quem é falso também Tudo bem, valeu a experiência, a consequência é a sigla em evidência VP no shopping, VP na rua, VP em Marte, só falta na lua E a rima continua, nua e crua, a rima continua, pros inveja se cala e segura então Vou mandando bronca, mandando bom som Sangue bom, agradeço a todos, de coração, que me deu força, que me deu incentivo Da vida a gente leva, só a vida que a gente leva, fico zoado, é tudo muito complicado Então eu vou, mandando bronca, vou mandando bronca, mandando bom som Vou mandando bronca, mandando bom som Aí mano, pra quem duvidou, mais uma longa e estranha caminhada, recomeça, morô Tô mandando bronca, mão som, sempre carreguei meu piano, sangue bom Não duvida da aparência, antes só do que mal acompanhado Desde 89, na fita, no rolê, acreditando em mim MRN, verbo pesado e o solo, é tudo comigo mano, é por aí e tal Então, vou mandando bronca, mandando bom som Vou mandando bronca, que bom som Quem desacreditou que um dia, mano, tu ia fazer Aí, só conferir agora, morô Compro meu CD Vou mandando bronca, mandando bom som Da vida a gente leva, só a vida que a gente leva Vou mandando bronca